TESOURO 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 Muita gente me pediu no outro vídeo Pra eu falar um pouquinho mais Sobre a minha primeira experiência com os investimentos No outro vídeo eu falei Que a minha primeira experiência com os investimentos Foi com o tesouro direto E com o tesouro selic Então eu era apenas um jovem Ninfeto japonês Quando eu descobri pela primeira vez Que tinha uma possibilidade De algum investimento que pagasse mais A poupança. Então eu mandei uma Rápida procurada na internet E achei o famoso tesouro direto Então eu tive muita dificuldade No começo pra saber Em qual letra do tesouro eu aplicaria Porque eu não sei se você já viu Mas tem milhões de letrinhas do tesouro Mentira. Alguma só E cada modalidade serve Pra algum objetivo específico E depois de muito procurar Entender direitinho A minha melhor opção Que era no caso formar um fundo de emergência Foi o tesouro selic Eu abri uma conta Numa corretora E fiz minha primeira aplicação E um caso curioso da minha primeira aplicação Foi que por medo mesmo Eu jurava que eu me cagava todo Como eu me cagava Eu me cagava na casa E aproveitando que eu sou um ostentador Em TEDs Que eu não pago nada Que eu tenho uma conta digital Eu mandei apenas 50 reais Pra conta da corretora Naquele momento E comprei uma fração A mínima possível Do tesouro selic Ainda sobrou um pouquinho lá pra mim E logo em seguida Por precaução Eu pedi a retirada E mandei da minha conta Da corretora Pra minha conta física E quando chegou foi uma alegria Alegria Porque só aí eu comecei a ter confiança De que realmente dava pra investir O dinheiro foi E voltou Teve rentabilidade? Não teve Não 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 Mas isso aí foi a queima das pontes pra mim Sabe esse ditado de queima das pontes E pra você que está procurando uma alternativa A poupança Você está se despoupanizando O tesouro direto É realmente o próximo passo E como eu faço Pra... Pra acessar esse tesouro Meu Deus Como é que eu faço? Primeiro Você abre uma conta Numa corretora De valores imobiliários E hoje tem umas min... Primeiro você abre uma conta Em qualquer corretora E eu só digo corretora Porque elas não cobram Nenhuma taxa de custódia E o segundo passo É saber exatamente Quais são os seus objetivos Então hoje pra resumir Vamos falar do meu caso Eu escolhi o tesouro selic Porque realmente Iria fazer Minha reserva de emergência Então eu precisava de um valor E teria que ser pequeno né? Rio anda sozinho ó Ah não Teria que ser pequeno né? Ah não Na época eu não conseguia aportar muita coisa E precisava de liquidez imediata E o tesouro direto é D mais 1 Então me atendia bem Na minha reserva de emergência Então eu comecei a acumular Durante todos os meses Um pequeno valor no tesouro selic E nesse período de acumulação Eu fui estudando cada vez mais Que eu espero que é isso que você esteja fazendo também Não é verdade? E comecei a entender um pouquinho melhor Sobre o mercado financeiro Então eu começava a acumular No tesouro selic Juntava ali todo meu dinheirinho Quando ele atingia um certo montante Eu direcionava para outros investimentos E se você aí quiser saber Qual foi o meu segundo passo nos investimentos Por favor me diga Que eu faço outro vídeo também Explicando passo a passo E quais são as vantagens De se aplicar no tesouro direto Não é verdade? E pra mim são duas vantagens Primeira É o risco soberano Tesouro direto É o título mais seguro do Brasil E o segundo benefício É que o valor de entrada é muito baixo Muito baixo Muito baixo Então não tem desculpa Para você não começar a investir E uma dica que eu te dou Para você começar os seus investimentos É se pagar primeiro E quais são as taxas do tesouro? Quais são as taxas? E para o tesouro direto São basicamente Três taxas A primeira é 0.3% Aplicado sobre todo o volume financeiro E isso é muito triste E durante os 30 primeiros dias É cobrado o IOF também Então se você investiu E precisou tirar antes dos 30 dias É cobrado de você o famoso IOF Depois do trigésimo dia O IOF é zerado Então passa a valer apenas O imposto de renda O imposto de renda também Com a maioria dos impostos cobrados Nas rendas fixas Segue a tabela regressiva 22,5% até 180 dias De 181 dias até 360 dias são 20% De 361 até 720 dias é cobrado o imposto de renda 17% De 361 até 720 dias são 17,5% E acima de 720 dias é cobrado 15% Então dê o primeiro passo Comece com pouco, mas comece E o tesouro direto pode ser o seu primeiro passo E se você aí gostou desse vídeo E se sentiu incentivado Pra dar o primeiro passo Não é verdade? Curta esse canal Se inscreve aqui em baixo Toca o Takarikati Me dá um joinha O meu nome é Denis Miyabara E... Ou... Tchau